Agora é lei em Santa Catarina. Fica determinada a notificação de obras públicas ou serviços paralisados a mais de 30 dias consecutivos no Estado. Quatro artigos foram vetados pelo governador. O primeiro deles trata do teor da notificação que deverá conter informações como o motivo da paralisação e a data inicial da interrupção. O outro fala do prazo para análise da notificação. O terceiro artigo vetado fala do destino da notificação, ou seja, para onde deve ser encaminhado o documento e o quarto artigo trata exclusivamente das punições para os responsáveis. Os artigos vetados agora devem retornar para a Assembleia Legislativa para que os deputados decidam se mantém ou derrubam os vetos do governador. A lei sancionada é de autoria da CPI que investigou possíveis irregularidades nas obras da Ponte Ercílio Luz em Florianópolis e que encerrou os trabalhos em 2019.